Boa tarde galera, salve pra todo mundo aí meu irmão, hard, coaaar Boa madrugada galera, agora são duas e quinze da manhã e eu aqui apagando foto do iphone Tipo ele pediu né, pra não tava conseguindo eu usar de tanta foto que tinha E sempre dá aquela dor no coração né, quando cê exclui alguma foto Deu uma dor cara, cortou o coraixão Foda-se Olha quem voltou aí galera O Alec tava sumida Alec Por que sumida? Onde cê tava? Eu tava em casa carai Tô andando, tá sumida aqui dos vídeos cara Por que eu tô sumida? Tô sumida não Tô sumida É Alec Alec tá emocionado agora cara Por que carai? Tá emocionado Alec? Olha aqui Não Não Eu tava... Não Eu tava... Olha um somzinho pra dormir Alec Ó Te levinho ó, te levinho Vem Boa tarde aí galera Salve aí né Alec Salve aí Noi Nossa ideia da Alec tá brisada Alec, carai Bom dia Alec, acordou agora? Olha a cara do bonito Acordou porque eu fui lá chamar É? É Nossa Olha a cara do bonito Que que aí? Tá falando? Fala carai Que cê quer? Com o remelão no olho, acorda nem lava o olho Por isso que tá com o dente amarelo Aí Alec Tá um sebo no dente Por isso que não fica amarelo o dente Acorda meu rosto e a cara lava Olha o remelão E o bucho velho Como tá? Esse aí Tá enorme O moleque tá achando que eu sou o céu Manda o ar Manda o ar Manda o ar As ideias do cara carai Tá malo Não Aê mano Essa cara que estupador Esse aí mano Que estupador Que estupador Que estupador Que estupador Que sonhão vermelho? Hã? Que sonhão vermelho, hein? É que por isso que eu tô de óculos Cadê o óculos? Cadê o óculos? Não consegue ver? Só eu vejo Eu não Não tenho óculos nenhum, não Olha o que surgiu aqui em casa Quem que trouxe isso, Kenk? A mãe comprou pra matar e eu não quis Daí eu deixei ele aqui Nem se bater fome você não come? Não Tem dó dele? Eu como ele e como Duvido Duvido, fi Duvido Vai que tiver uma fominha Você não vai pôr esse galinho na panela? Tadinho dele Ele é mansinho Ele não bica, gente, não Ele não bica, não Não bica, não, Kenk Tô ligado O que? Você sabe a diferença entre o trem e o galo? Porque o trem anda na malinha E o galo na galinha Ó, Alec Vai fumar a pena do galo Deixa esse galo bobeando na mesa Olha que não passa o fumo no galo Ó, cara Que galo, velho Imagina a cena do Alec, velho Foi duas garrafas quebrou? Foi uma Ó, galera Vim olhar no porta-malas do carro Quebrou aqui, velho Nossa, quebrou uma garrafa, mano Acho que foi Passei em alguma lombada, não sei Nossa, cara Que dó, cara Que dó Que dó, né, Alec? Perdeu, Alec? Já era, mano Só limpo agora, galera Vai Vai